Bom, e olha, vem aí a semana da criança e a gurizada. Vai ficar em casa ali brincando muito com a família, certo? Pode até ser, viu? Mas tem uma turminha que vai passar o feriado bem longe de casa. Eles treinam duas vezes por semana. E apesar do pouco tamanho, essa turminha do Baden Powell leva o futsal a sério. Na próxima semana, eles viajam para enfrentar o primeiro desafio fora do estado na 18ª edição da Taça Cidade de João Pessoa. É uma experiência para eles, é uma experiência para a equipe do Baden Powell que nos seus 26 anos de existência, é a primeira vez que a categoria subset vai disputar uma competição fora a nível nacional. Todos têm entre 6 e 7 anos de idade. Eles prometem que vão fazer bonito durante a competição, com muitos gols. Eu vou fazer gol, mas eu acho que eu não vou ser capitão, não. Quem é que faz mais gol aí? É você ou é o Fabrício? Não sei, eu acho que é nós dois, faz a mesma quantidade. E lá no campeonato, quem é que vai fazer mais gol? Eu. Alguns até já pensam na dedicação. Estou pensando que vai ser bem longe, eu vou tentar fazer um gol para minha mãe e para o meu pai. Dez clubes vão participar em cada categoria e os treinamentos, de acordo com o professor, são técnicos e cuidadosos. Prioriza muito o psicológico das crianças, porque eles têm que ir lá no intuito de brincar, se divertir. E mostrar que o esporte é isso, é companheirismo, é amizade, é competição em si. E outras lições também são aprendidas aqui. Olha o exemplo do Guilherme. É assim mesmo o campeonato, mas eu prometo que não vai ter briga. Vai ter gol? Vai. Muitos? Muitos. Fofo, e essa bochecha vermelha vai apartar você tudo, ó.